Sábado, dia 6 de novembro de 2021, a Ótica de Ilha esteve presente na junta de freguesia do Topo. Com consultas gratuitas, promoção na compra de óculos progressivos com 10% de desconto nas lentes e oferta de armação e nos óculos monofocais com 10% de desconto nas lentes e 50% nas armações. Luís Silveira, natural da Calheta, conta-nos como surgiu a ideia. Quando nós começámos a planear a fazer a nossa loja, a Ótica de Ilha, já estávamos com o intuito de realizar consultas e as mesmas próprias vendas, ou noutros locais da ilha, não trazendo uma loja física, mas em parceria com juntas de freguesia. Sendo que esta nova parceria começou aqui com a junta de freguesia do Topo. A iniciativa da Ótica veio trazer uma grande adesão neste sábado e haverá nova data já no próximo fim de semana para consultas que também já se encontram preenchidas. Foi muito boa, tanto que tivemos que abrir uma nova data. O dia de hoje ficou logo preenchido, muito rapidamente. E então as pessoas que já nos ligaram após o preenchimento deste dia, já abrimos a data do sábado seguinte, que também já está totalmente preenchido. Por isso foi uma muito boa adesão e pelo que temos vindo a perceber, irá haver mais pessoas a querer fazer consultas cá. Para Luís Salveira, foi um dia preenchido. Foi um dia muito, muito produtivo e penso que no futuro será muito produtivo sempre. Para já, não há novas datas em outras freguesias, embora haja disponibilidade da equipa da Ótica da ilha em fazer novas datas, por exemplo, aqui na Ponta do Topo. Por enquanto ainda não, e convidamos a qualquer junta de freguesia que queira trabalhar connosco, ou entrar em contato connosco, se quiser os nossos serviços na sua junta de freguesia. Contudo, dependendo da guarda adesão dos próximos clientes, nos próximos dias, teremos todo o gosto em abrir novas datas aqui na junta de freguesia do Topo, assim se a população assim o quiser, como é óbvio. Esta iniciativa de proximidade entre a Ótica e a população é, assim, uma maneira de trazer a saúde ocular à Vila do Topo, onde Luís Salveira agradeceu ao presidente da junta de freguesia do Topo, Lisandro Petencurte, o apoio dado nesta iniciativa. Claro que sim, acho que é muito, muito importante, porque como no Topo, como em todas as outras freguesias, existem pessoas com pouca mobilidade. Então nós quisemos trazer a nossa loja até elas, para servir aqui a junta de freguesia do Topo em si, quisemos trazer a saúde ocular até elas. A Ótica da Ilha, na Vila do Topo, uma iniciativa de proximidade na Ilha de São Jorge.